Música Do dia 30 de junho ao dia 4 de julho, o Cider Shopping promoveu no subsolo um Arraiar Solidário, contando com a participação de diversas instituições. É muito importante para as pessoas colaborarem, são instituições sem fins lucrativos que participam, é um Arraiar Solidário, então todo o recurso que a gente arrecada aqui no Arraiar do Cider Shopping são destinados para projetos, para ações desenvolvidas dentro das instituições e em benefício da comunidade. Como as pessoas podem estar fazendo para doar diretamente para o Instituto da Gás? O Instituto da Gás hoje atende a 800 pessoas numa periferia de Volta Redonda, no bairro Volta Grande, e nós temos diversos projetos na área de cultura, educação, esporte, e nós aceitamos doações, as pessoas que quiserem doar é só entrar em contato com o Instituto pelo telefone, 3336-3636, é muito fácil, ou entrar no nosso site, procurar a gente no Facebook, entrar em contato, a gente precisa muito, eu volto a falar, são instituições sem fins lucrativos que precisam mesmo do apoio de iniciativas como do Cider Shopping e do apoio da sociedade para poder continuar beneficiando várias pessoas como nós fazemos hoje. Aline, me conta, o que vocês estão vendendo hoje aqui no Arraiar? Só delícias, coisas deliciosamente gostosas, tapioca de vários sabores, doce salgada, crepe, fundi de chocolate, maçã do amor, cural de milho e arroz doce. É um presente que a gente ganhou, ter esse espaço, o Cider Shopping é fantástico, acho que não conheço nenhum outro shopping aqui da região que já tenha feito esse tipo de atividade, para a gente da SPA ter esse espaço, poder estar comunicando com o público do próprio shopping, com o nosso público, é extremamente vantajoso. Além, obviamente, da angariação de fundos que a gente sempre precisa. E como as pessoas podem fazer para estar ajudando a SPA? Olha, as pessoas podem ajudar de diversas formas, né? Elas podem fazer doação de produtos como ração, produtos de limpeza, material, por exemplo, para vasilha para o cachorro, para poder comer, comedouros, vassouras e etc. Isso é uma das atividades que ela pode fazer. A outra atividade é a doação do próprio tempo dessa pessoa, a pessoa sendo voluntária, né? É como a gente faz, cada um dedica um dia da semana para estar lá, ajudando a arrumar o espaço, ajudar a doar os animais. A outra forma é a contribuição financeira também, né? Se a pessoa quiser, ela também pode fazer dessa forma, contribuir financeiramente. Agora me fala, o que tem de gostoso na barraquinha de vocês? Tudo é gostoso, tudo é muito bom e um detalhe, a gente não trabalha com nenhum produto que tenha carne animal, né? Você vai encontrar doces e salgados, que tenham leite, que tenham ovo, mas nenhum deles tem carne. Então os nossos salgados têm esse diferencial. Eliane, eu já vi que tem muita coisa boa na sua barraquinha. Fala pra gente, o que tem aí? Chorro quente, canjica, vai ter mais também torta doce, salgada, palha italiana, vai ter um monte de coisa aqui ainda. Então tá valendo a pena o pessoal ajudar? Tudo sai por R$ 3,50, né? Em todas as barracas o preço é único, é R$ 3,50. Pode ser um pedaço de torta, pode ser uma maçã, um cachorro quente. Nosso cachorro tem milho, tem batata frita, tem ervilha. Além dessa ajuda, como que a pessoa pode estar fazendo pra ajudar a casa de vocês? Bom, nós fazemos um bingo, né? Duas vezes no ano, um bingo, que é um show de prêmios, assim. Então o bingo, nós temos assim, o nosso bazar, que as mulheres fazem assim, bordados, crochê, tudo. Então, nesse bingo, nós temos exposto o nosso bazar. Nós temos o almoço da roça, que vai ter agora, deve ser em setembro também. Então isso tudo a gente arrecada fundos pra fazer a parte de filantropia, né? O Arraial agradou clientes e funcionários do Cider Shopping, que aproveitaram para se deliciar com os quitutes das barraquinhas. Tô adorando, muito legal. O senhor acha importante participar socialmente? Ah, com certeza, né? Pelo menos nós estamos ajudando as pessoas, né? Que estão aqui com as suas barracas, sempre com alguma entidade, não é verdade? Então a gente está aqui, a gente está ajudando de uma forma ou de outra, não é mesmo? É, o Arraial já existe há bastante tempo, né? Já há mais de sete anos. A iniciativa surgiu de uma necessidade do Cider apoiar e se envolver com as instituições aí da nossa região. É uma maneira da gente estreitar a nossa relação com a comunidade e beneficiar e reconhecer o trabalho de cada instituição. Então já há muito tempo a gente se juntou com as instituições e montou esse evento, que é um sucesso. Basta o cliente chegar, a gente está aqui esperando com uma festa linda. E esse Arraial tem muita coisa boa, tem doce, tem salgado e tem até pescaria. Está agradando a todos os gostos. E esse Arraial tem muito tempo.